A melhor festa do verão está a chegar ao Algarve. A Inacan Made Out Green Energy. Dia 29 de Julho no Não Salou Água de Portimão. Com Mojo, Rui da Silva, Louis La Roche, Funk U2, Molinex e o criador do êxito deste verão, Kimo. Pela primeira vez em Portugal, os DJs numa plataforma sobre a água. Não acreditas? Confirma tudo dia 29 de Julho no Não Salou Água de Portimão. A Inacan Made Out Green Energy. Mais informações em Facebook barra Made Out Portugal. A Inacan Made Out